Será que é essa? Deixa eu ver. Não, essa aqui não é. Qual era a casa? Meu pai falou que a casa da família era nesse bairro. E era uma casa grande. Não é difícil de notar. Eu quero entender por que a gente teve que sair daqui. Não entendi de nada. Ah, deixa eu ver. Pera. Casa amarela. Grande. Eu acho que eu encontrei. Nossa, é um... Mas... Se a casa tá abandonada, por que que tem luz dentro dela? Ué, mano. Deixa eu dar mais uma olhada. Caraca, agora eu tô começando a lembrar das coisas. Caraca, quanta... Eu brinquei muito nesse quintal. Eu lembro. Eu pedi sempre pros meus pais fazer uma piscina pra cá. Eu lembro... Mano, eu tô... Nossa, eu lembro muito. Eu lembro demais dessa casa. Eu lembro dessa casa aqui atrás também. Eu achava ela mó bonita. Por causa que tinha essa fonte. Mas... Por que que essa casa tá abandonada? Por que que a gente teve que... Eu vi que o portão tá fechado. Ai, calma. Opa. Eu entrei. E passa aí? Ai, caraca. Deixa eu tentar dar uma olhada. Batei umas fotos. Aí. Cara, isso é muito estranho. Mas... O único que eles nos fazem conta... O único flash que eles contam também... É que a gente saiu correndo dessa casa numa noite. E... Só que sem motivo nenhum. Quer dizer, eu não sei o motivo, pelo menos. Mas a casa parece que tá abandonada. Mas sabe o que que é estranho? O segundo andar... Tá totalmente... No escuro. E o primeiro andar... Tá cheio de luz. Opa, corre. Opa, corre. Fotinha, fotinha. Ok. Eu tenho que investigar, mano. Tem alguma coisa errada. Essa casa... É da nossa família. E a gente saiu daqui. E ninguém me explica o motivo. A janela ali tá quebrada, hein, pessoal? Olha lá. Que estranho. O segundo andar lá na parte de trás... Tá todo apagado. Mas aqui na frente tá aceso. O porão tá apagado. O porão não. O sótão... Ah, sei lá. Olha isso. Cara... Olha isso aqui que me deixou indignado. Olha a luz que tem, cara. Não é possível. Tem alguém morando aqui, mano. Não é possível. Deixa eu ver se eu posso enxergar alguma coisa. Aqui era a biblioteca do meu pai, eu lembro. Eu cansei de brincar com os livros que tinha aqui. Ele ficava bravo comigo porque eu gostava de empilhar os livros. Mas... A casa parece arrumada. Mas a casa é nossa ainda. A escritura tá no nosso nome. Ninguém mora aqui. Tem anos que ninguém nem vem aqui. E eu não sei nem o porquê. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E por que que essa parte aqui toda escura, toda apagada? Ah, tem situação estranha aí, irmão. Tem situação estranha aí. Tá, ele bate bastante foto. Acho que tá na hora de ir embora. Eu vou pelo outro lado aqui. Acho que o outro lado é mais seguro. Pra mim, consegui pular um muro. Eu vou descobrir. Eu vou descobrir por que que essa casa tá abandonada. Essa casa é... Não faz sentido, cara. Foi a casa que eu cresci. Eu amava essa casa. E do nada, tem alguma coisa errada aqui. Beleza. Passa meio despercebido aqui. Coloquei no canada. Opa. Tive a impressão que tinha alguma coisa me vigiando ali. Tive a impressão que tinha alguma coisa me vigiando lá. Ah, que beleza. Vai começar a chover agora. Ui, corre, 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 corre. Ui. Caraca, essa casa fica mais sinistra ainda na chuva. Ah, mas é ela mesmo. Certinho. Não tem erro. Eu vou descobrir. Ah, dona Kazin. Eu vou descobrir. Por que... Ui, 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 ui. Por que que a gente teve que fugir de você? Alguma coisa aconteceu. E nada me tira da cabeça que é alguma coisa sobrenatural. Eu tenho certeza absoluta. Mas eu volto, Kazin. Ah, eu volto. A gente vai resolver esse problema. Caraca, eu tô com a sensação que eu tô sendo vigiado. Pera. Tinha alguma coisa naquela janela. Parece alguém. Não sei se é um homem ou uma mulher. Tem coisa errada nessa casa. E eu vou descobrir o que é. Ah, eu vou. Tinha alguma coisa. Não sei se é um homem ou uma mulher. Tinha alguma coisa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. Tchau. Tchau.